Os técnicos administrativos do Hospital Universitário iniciaram a paralisação. Eles reclamam contra vários problemas da administração pública. Os técnicos administrativos do Hospital Universitário fecharam acesso da UFS em São Cristóvão. Os técnicos protestam contra a administração da EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares, que está à frente do HU. A EBSER é um projeto de governo, um projeto que nós há muito tempo temos feito o debate. É um projeto privatista, é um projeto que não resolve. Quando se disse que viria para resolver a questão da saúde, verdadeiramente ela não resolve. Tanto é que aqui em Sergipe, há um ano de instalada, a EBSER não correspondeu com a teoria que foi proposta por ela. Os servidores reclamam que falta material de trabalho no hospital. E no último concurso realizado pela EBSER no ano passado, das cerca de 1.200 vagas anunciadas no edital, só um número bem reduzido de aprovados foi chamado. A EBSER, alguns hospitais já aderiram, algumas universidades, mas ela tem mostrado que ela não tem competência para gerenciar os HUs. Porque ela faz os concursos com um quantitativo muito maior do que, na verdade, tem condições de absorver. Outra manifestação nesta manhã foi dos servidores do INSS, que acamparam aqui na porta do Ministério Público Federal, no bairro 13 de Julho. Os servidores reclamam que, com o corte de 33% do orçamento federal, foi afetada a qualidade do trabalho dos servidores. O governo retirou verbas importantes para a manutenção das agentes do INSS. Nós não temos material de expediente, nós não temos material de limpeza, e ainda temos agravantes que vários terceirizados que fazem esse serviço sequer receberem seus salários. Nós temos infestamento de ratos, barata, escorpião, e uma desestruturação física dos prédios das agências da Previdência Social. Os manifestantes pedem ajuda do Ministério Público Federal para que investigue como estão as condições de trabalho dos servidores do INSS. Nós estamos aqui hoje para formalizar ao Ministério Público Federal todo esse problema no INSS, para ele que venha conosco chamar o INSS para que ele retorne ao eixo de qualidade no atendimento e de vida aos servidores insegurados.